O Rotary Clube de Amarante organizou um jantar na terça-feira, dia 2 de julho, oficializando a passagem de testemunho de José Rodrigues, paste-presidente, para Luís Miguel Ribeiro, novo presidente do Rotary Clube de Amarante. A sala encheu completamente para o ato, com os rotários de Amarante e da região, bem como diversas entidades convidadas para o efeito. Luís Miguel Ribeiro falou-nos do seu novo cargo. Eu diria que é uma boa responsabilidade, diria que é o momento em que nós assumimos dar um contributo à nossa terra, dar um contributo à Amarante, mas com o exemplo que demos aqui hoje, de estarmos com as outras instituições do Conselho, de fazermos um trabalho em conjunto, de percebermos que o nosso objetivo, independentemente das instituições onde estamos, é o mesmo, é contribuir para a Amarante mais dinâmica, mais inclusiva, mais solidária, uma Amarante em que as pessoas que cá vivem se sintam bem e em que nós possamos, no fundo, reconhecer o trabalho das pessoas, possamos valorizar esse trabalho, esse contributo. Eu, para este mandato, além de querer desenvolver um conjunto, de crerem em conjunto com as pessoas que estão comigo, naturalmente, desenvolver um conjunto de ações, há uma que para mim é fundamental. Quero ao longo do ano, ou queremos ao longo do ano, reconhecer as instituições e as pessoas que trabalham em prol de Amarante, seja no desporto, seja na cultura, seja no mundo empresarial, seja no mundo cultural, é importante nós, cada vez mais, distinguirmos estas pessoas, valorizarmos o seu trabalho, porque o fazem de uma forma gratuita, fazem de uma forma empenhada, mas desinteressada, e porque, cada vez mais, nós vamos sentindo, nos dias de hoje, que as pessoas estão menos disponíveis para a sociedade, estão menos disponíveis para estes contributos, as pessoas são mais individualistas, as pessoas pensam mais na sua vida, esquecem-se da comunidade, esquecem-se do contributo que devem dar à comunidade. É claro que a globalização também para isso contribuiu, as pessoas hoje são menos de uma determinada terra, as pessoas são menos de um determinado local, as pessoas sentem menos a sua terra, mas eu acho que quando as pessoas perdem a raiz, perdem tudo, e é importante que as pessoas não percam a raiz, e para não perderem a raiz, é importante que cada um dê um bocadinho de si, antes de pensar em si, que é esse o lema do Rotary. E, para além disso, é importante que, de facto, nós, para além deste lema rotário, deste que é orientação do Rotary, é importante que nós também sigamos e damos contributos para o lema rotário deste ano, que é o Rotary Conecta ao Mundo. E eu podia dar aqui um exemplo, que é para ser simples de perceber o que é que isso significa. Há pouco tempo atrás, uma pessoa de Amarante foi viver para o Quito. O Quito é a capital do Equador, fica a 8.391 quilómetros daqui, e o filho, para ser aceito lá no colégio, o colégio de lá, pediu uma carta de conforto do Rotary Clube de Amarante. É isto o Rotary no Mundo. São estas milhares de clubes, são estas milhões de pessoas, é de facto esta comunidade que pertence à ONU, que pertence ao Conselho Económico e Social da ONU, é de facto uma instituição que tenta contribuir para que o mundo seja um lugar melhor, com causas, lutando por causas, para que as pessoas tenham uma vida e tenham menos dificuldades naquilo que hoje são os grandes desafios de viver neste mundo global. Como é que vai multiplicar o seu tempo para ter tempo para o Rotary? Isto não é o trabalho de uma pessoa, isto é o trabalho de uma equipa. Felizmente tenho uma equipa fantástica, felizmente tenho pessoas que gostam e adoram o Rotary e vivem o Rotary, felizmente tenho pessoas que se manifestaram desde a primeira hora para dizer, sabendo de alguma limitação de tempo que possa ter, nós estamos cá e em conjunto vamos trazer uma nova vitalidade para o Rotary Clube de Amarante, vamos continuar o trabalho que foi feito pelo Presidente e pela direcção anterior e continuar a honrar 65 anos de história deste Clube de Amarante, vou continuar a honrar o que é ser rotário e a dar contributo para a sociedade, porque cada vez mais nós temos de ter noção que é importante nós, para além da nossa vida individual, que gasta muito tempo, que nos gasta muito empenho, muitas energias, é importante que nós sintamos que vivemos numa comunidade e que devemos dar algum contributo à comunidade. Eu fui fazendo isto ao longo de muitos anos, em diferentes instituições, em diferentes associações e cada vez mais sinto orgulho nesse passado, independentemente se fiz tudo bem ou menos bem ou melhor, dei o meu contributo, como muitas outras pessoas deram, e hoje, estando aqui no Rotary, quero reconhecer o contributo dessas pessoas, é uma das coisas que eu, quando saio do Rotary, quero dizer assim, quando estive no Rotary, consegui reconhecer o trabalho das pessoas que deram este contributo, que dão este contributo à sociedade, à comunidade onde vivem. E para finalizar, nesta tomada de posse, ter uma casa completamente cheia, com que análise é que faz disso mesmo? É bom quando se tem amigos, é bom quando os amigos nos consideram e querem estar connosco, é bom sentir que estamos nestes desafios, nesta missão, em conjunto, com um conjunto de pessoas, porque isto é o que faz sentido, de facto, isto é o que faz sentido, é estarmos juntos, é vivenciarmos este desafio juntos, é trabalharmos em conjunto para estes desafios. Foi isso que hoje aqui aconteceu, fiquei, claro, muito feliz, fiquei feliz com muitas pessoas que cá estiveram, porque são pessoas que me dizem muito, com os clubes vizinhos que estiveram cá, com todas as pessoas que fizeram, que tiveram a honra de estar connosco, nos deram a honra de partilhar connosco esta noite e este momento. Mas isto é só o princípio, a partir de agora, preciso trabalhar.